Olá, sou Priscila Silva. Eu sou Bruno Fonseca. E começa agora o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Fortes chuvas atingem a região. As constantes chuvas que ocorrem em nossa região aumentam e causam alerta a toda a população. Em Aruoca, o rio que corta a cidade já aumentou significativamente e da mesma forma os afluentes que cortam o município. Em Baependi, uma árvore despencou, interditando parcialmente uma pista do município. Em Caxambu, o lago do Parque das Águas transbordou e invadiu partes do parque. Já em Conceição do Rio Verde, o Parque das Águas de Contendas foi inundado. Além dessas cidades, em todas as regiões, as autoridades estão alertas em decorrência das fortes chuvas que vêm caindo nos municípios desde a madrugada desta terça-feira. Lançamento de livro é realizado em Passa 4. No sábado, 8 de fevereiro, a Casa do Escritor e Casa da Cultura de Passa 4 realizaram o lançamento Paulo Stort, essa longa estrada da vida, de Paulo José de Almeida Brito e Thaís Stort. A história é de um menino humilde do interior que construiu uma das mais bem-sucedidas empresas de agronegócio do Brasil. O escritor Paulo Brito contou com a presença de familiares e amigos no lançamento e reafirmou que metade da arrecadação com as vendas dos livros será revertida para a Pai de Passa 4. Virgínia realiza carnaval antecipado. A Praça Matriz de Virgínia foi palco de mais um espetacular carnaval antecipado no município, que teve muita animação e uma decoração impecável. O final de semana foi recheado de diversas apresentações, como a banda Spotfolia, o bloco Hit Palhaço Fazendo Arte, Samba da Mãe, do grupo teatral Fazendo Arte e a apresentação da banda Release. A Marge realiza reunião em Passa 20. Aconteceu na última sexta-feira, 7 de fevereiro, a reunião da Marge, no Recanto das Águas, em Passa 20. As autoridades presentes puderam aprender e tirar dúvidas, com a palestra sobre os aspectos jurídicos e contábeis, sendo o ponto principal sobre as condutas vedadas das eleições 2020. Estiveram presentes prefeitos e vereadores de toda a região. O carnaval antecipadão de Baer-Pendi é sucesso de público? O carnaval antecipadão de Baer-Pendi foi um sucesso de público, onde os foliões do município e de cidades vizinhas puderam aproveitar o melhor dos ritmos. A folia, que aconteceu entre sexta-feira e domingo, divertiu a todos. Na sexta, a festa ficou por conta da banda Azorra de Salvador e do DJ Kevin. No sábado, a praça Monsenhor Marcos recebeu a banda Usman e o DJ Fábio. O domingo foi especial para a criançada do município, que recebeu a cantora Cacau Ribeiro, que se destacou no programa The Voice Kids. E mais à noite, para encerrar o carnaval antecipadão de Baer-Pendi, a banda O Quarteto do Samba se apresentou no município. Segunda festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. No último final de semana, aconteceu a segunda festa do Produtor Rural e primeiro festival gastronômico em São Sebastião do Rio Verde. Tiveram muitas delícias, como arroz carreteiro, feijão tropeiro, ficazela, pamonha e muito mais. A festa do Produtor Rural foi promovida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e visa chamar a atenção, proteger e promover o trabalho e os produtos do trabalhador rural. É mais uma grande festa para o calendário turístico de São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde. A festa do Produtor Rural é realizada em São Sebastião do Rio Verde.